Oi! Olá! Depois de ter dado várias dicas super incríveis para vocês de como estudar, de como construir o cantinho do estudante, estamos aqui hoje para falar de um tema muito interessante, que é o Manifesto dos Pioneiros da Educação. Primeiro de tudo, o que é o Manifesto? Então, o Manifesto é um gênero de discurso onde as pessoas, normalmente um grupo de pessoas se reúne e escrevem projetos, desejos, são bandeiras que são defendidas, não é um documento, não é uma lei. Então, a gente teve alguns manifestos importantes, por exemplo, o Manifesto dos Comunistas, o Manifesto do Pau Brasil, o Manifesto de Arte Moderna, o Manifesto dos Pioneiros. E quando foi escrito esse Manifesto dos Pioneiros da Educação? Então, esse Manifesto foi escrito em 1932, num momento muito interessante no cenário da sociedade brasileira, porque foi um momento que a gente estava acabando a Primeira República, Jardim Vargas tinha assumido o poder em 1930, e havia uma grande esperança, a sociedade estava se organizando no sentido de criar um projeto novo de nação. O que se estava pensando era isso. E aí, nesse contexto, várias pessoas, vários educadores importantes, a Nisa Teixeira talvez seja o nome mais importante, entre os signatários do Manifesto, redigem esse documento e entregam. Nesse momento, a gente estava construindo o Ministério da Educação, que não havia ainda. Então, é um documento muito importante por conta disso. E quais foram as principais reivindicações desse movimento, desse Manifesto, que contribuiu muito para a nossa educação atual? É, então, é curioso, porque se a gente olha esse Manifesto hoje, ainda tem várias bandeiras que são válidas e ainda não foram alcançadas. É um Manifesto muito antigo, de 1932. Em 1932, esses signatários do Manifesto, eles reconheciam, esses educadores, reconheciam que a educação era a base de todos os problemas do Brasil. Era o problema maior. Então, que resolvendo, atacando esse problema, a gente resolveria todos os outros problemas. E para isso, então, a principal, a coisa principal, a principal bandeira do Manifesto era a criação de um sistema nacional de educação. Porque nessa época, no Brasil, ainda, a gente havia sistemas nas províncias, nos estados, nas cidades, cada governo organizava a educação da maneira que queria, não havia imunidade. E eles defendiam, então, que houvesse imunidade, mas sem uniformidade. Isso é muito importante. Porque agora a gente está debatendo a questão da base curricular comum nacional, e tem gente que é contra, tem gente que é a favor e tal. Mas essa necessidade de imunidade é fundamental para você criar um sistema único. Único, mas não uniforme. Eles já previam, já tinham essa sensibilidade de que era importante manter as particularidades regionais nesses currículos. Então, isso é a primeira coisa importante. Eles defendiam, a bandeira principal era a educação gratuita, pública, laica, não religiosa e de qualidade para todos. Todos, independente de gênero, raça, classe social, tinha que ser para todos. Isso. A escola única também, uma escola para meninos e meninas, que isso é uma novidade na época. Com certeza, que só os meninos estudavam. Exatamente. Tinha escola de menino e escola de menino, né? Então, era a co-educação que eles defendiam. E uma coisa muito importante que eles defendiam, pioneira mesmo, que é a vinculação de recursos para a educação. O que que quer dizer isso? Significa que uma parte da receita, uma porcentagem da receita de impostos, ela ficava comprometida com a educação. Eles defendiam que isso acontecesse. Isso só foi acontecer muitos anos depois. na Constituição de 1934, mas depois ela, essa vinculação, ela perde na Constituição de 1937, ela vai indo, vai indo, vai voltando, vai indo, vai voltando. Atualmente, a gente tem vinculação de recursos. Então, isso é uma coisa, uma garantia para que a educação pública seja desenvolvida. Porque sem recursos, não tem como a gente resolver o problema da educação. O que mais que tem de interessante? Sobre, assim, outra coisa que eles defendiam é que a educação era um direito de todos, era um dever do Estado. Então, portanto, quem deveria pagar era o Estado. A educação tinha que ser pública, tinha que parar com esse negócio de educação privada e parar, principalmente, de destinar recursos públicos para a iniciativa privada cuidar da educação. Então, a educação era um dever, uma responsabilidade do poder público do Estado. E um direito de todos, de todos, independente, como você falou, de raça, de gênero, de condição socioeconômica. E eles defendiam, eles estão muito influenciados por Piaget, pela biologia, nessa época, em 1932. Então, eles acreditam que todos os dons biológicos têm que ser desenvolvidos, independente da classe social. E que tem pessoas que têm habilidades, independente da classe social, para prosseguir nos estudos, para ter atividades mais intelectuais do que outros. Então, eles achavam isso e concebiam a universidade como um espaço elitista. Isso, às vezes, soa um pouco estranho. Mas é muito interessante, porque eles achavam que a universidade estava reservada para a elite intelectual, independente da sua condição socioeconômica. Então, significa o quê? O filho de um trabalhador rural, ele teria acesso à educação básica, todos teriam acesso à educação básica, gratuita e de qualidade. E se ele demonstrasse aptidões biológicas, como eles pensam na época, aptidões biológicas para prosseguir os estudos em nível superior, ele teria acesso. Ao passo que o filho do patrão também, mas ele poderia não ter habilidade. E aí, ele não teria direito. Então, isso é irrestrito à elite no sentido de classe social, elite no sentido de intelectual. Eles pensavam assim. Outra ideia fundamental, importante, a gente está falando bem rapidinho, né? Mas eu destacaria a questão dos professores. Os professores também eram considerados uma elite intelectual. E eles, por conta disso, deveriam ser formados exclusivamente na universidade, no espaço universitário. Fazendo pesquisa, fazendo extensão. Então, todo o professor, para todos os níveis de atuação, deveria ser formado em nível superior. Isso é uma bandeira que até hoje, em 2016, a gente não atingiu. A gente tem uma porcentagem enorme de professores leigos ainda no Brasil, que é um problema muito grande. Então, eles defendiam isso e também tinha uma defesa muito interessante de valorização dos professores em relação ao salário dos professores. Todos os professores teriam um piso salarial e um plano de carreira único, independente da área de atuação. E nós alcançamos? Não. Então, o que aconteceria? Eles defendiam que o professor poderia ter mestrado, poderia ter doutorado e atuar na educação infantil. E ele ia receber o mesmo salário que receberia um professor universitário. Nível superior. E estimularia a trabalhar com a educação básica, que é a base. Exatamente. Então, ele não faria essa hierarquia. Digiria. Essa distinção entre os níveis de atuação. Porque hoje em dia a gente sabe, e é muito triste isso, que os melhores alunos, os alunos que têm maior capacidade intelectual, maior desempenho, maior desempenho nos estudos, em geral, eles não ficam na educação básica, eles não ficam na educação infantil. Eles vão para os níveis superiores porque recebem salários maiores. E os melhores alunos nossos nem pisam na escola. Não vão fazer mestrado, doutorado, e aí eles pensam em fazer carreira acadêmica e atuar no ensino superior, que é onde os salários do professor, apesar de serem baixos, ainda são maiores. Eu acho que a educação básica. Eu acho que eu destacaria esses pontos. Acho que esses são os principais. Então, é isso aí. Fiquem atentos nas próximas dicas, nos próximos temas super importantes para a educação. E esse de hoje foi sobre o Manifesto dos Pioneiros. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.